A Pivetinha é bandida De um baseado, quando ela cola nos cria Os playboy ficam piratas, a falinha só tem ela Adora um estulagem, quando ela brota na treta É vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela cola nos cria, os playboy ficam piratas, a falinha só tem ela Adora um estulagem, quando ela brota na treta É vapo, 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 vapo A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela cola nos cria, os playboy ficam piratas, a falinha só tem ela Adora um estulagem, quando ela brota na treta É vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Estrada, é vapo, 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 vapo Estrada, é vapo, 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 vapo Legenda por Sônia Ruberti